Oi Rodrigo, mas eu vou te contar, até pra jogar sinuca tá difícil. Que quarta, que bola? O preto é o oito, o marrom é aqui. Tá difícil pra você, né? Aqui em casa nós temos, Rodrigo, um milharzinho, né? Tem gente que possui, mas tá difícil. Até pra isso, jogar um baralho, que quarta que é essa? Que você tem que perguntar pro adversário, né? O naipe é três de pau ou é de espadia? Ótica nova, visão, tá com atendimento virtual, mas também ciente de todas as implicações, seguindo protocolos, mantendo higiene, distanciamento, limpeza. O óculos tem que experimentar, né, Rodrigo? Às vezes eu não me dou bem com aquela armação, fica mais apertada, né, na testa. Vá lá, pode ter certeza que essa dinâmica você vai conseguir cumprir com toda a segurança na nova visão, porque o povo trabalha direito. E continua aquela super promoção, a receita do teu oftalmologista, você leva lá, manda aviar o óculos com nova mação e lentes novas de alta definição, você vai ter cem reais de desconto. E mulheres comprando na ótica nova visão vão concorrer ao sorteio agora no fim do mês de um óculos solar da Ana Rikman. Então, dá uma passadinha na ótica nova visão, no calçadão, aqui na Batista de Cavalho, né, bem no centro. É a maior, a mais completa do centro da cidade, na Batista, quadra 2, 83, aquela esquinona, ficou charmosa, ficou bonita, né? Nesse mês de março, no finzinho do mês, a ótica nova visão vai divulgar o nome da ganhadora por meio das redes sociais. Nós vamos falar aqui também. Ótica nova visão, no centro de Bauru, seguindo todos os protocolos e é serviço. Todos são essenciais, esse considerado e, portanto, está podendo trabalhar. E se você está precisando, não fica deixando para depois, não aproveita, porque essas promoções aí, ó, a gente não pode deixar passar batido, né? Uma grande variedade de armações e receituário e solar das principais marcas, na maior do centro de Bauru. Nova visão é laboratório próprio. Os teus óculos ficam prontos até uma hora. Vai lá para você conferir.